3, 2, 1 e... Pessoal, vamos começar uma nova série aqui no CDZ. E como gêmeo eu posso falar que eu não vou entrar em PVPs, então eu posso ter minha contupada na puta que pariu, mas eu não vou entrar em PVPs. A não ser que o cara peça uma PVP comigo. Ah, é, uma PVP bem legal comigo. Vamos então fazer alguma coisa com a história principal falando com o Euridice! Ai, velho, não, de novo, não! Mano, não, Euridice de novo, velho! Euridice, velho, não, velho, Euridice, vai se fuder, Euridice, eu te odeio, Euridice! Euridice que você voltaria, né? E se você voltou, eu sou inferno, Euridice! 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 Olha, gente! Eu só tô pedindo muito pra isso! Quando forem jogar esse jogo Lembrem Que eu odeio ela Excaliborg Sério Eu não Suporto Ah, eu te disse Aqui Tem que falar com o Scolers agora Do campo de treinamento E aposto que vocês devem estar se perguntando Quem é essa armazona bonitona Com uma armadura Reusente De HADES Sério, eu nem estou te falando Eu Por mero capricho Fiquei Eu upei a armadura de HADES No talo Aqui pra vocês verem Tirar asas Aqui É a armadura de HADES É verdadeirão, né? Legal, né? Eu estou lutando o tutorial As primeiras fases De novo Com Uma fodendo armadura Que Não é Do local E eu não pei nenhuma armadura Só pei ela E a de Pegasus Por que Que eu não pei mais nenhuma Porque eu Fiquei sem paciência Depois que eu pei Essa coisinha Daqui Aí Se fossemos Usar as minhas Habilidades Básicas O ar Com montaria O ar Normalmente Olha, amigo Se fosse você Já prepararia O Caixão Por conta que O caixão dela Eu já vi Vinte e cinco vezes Mais ou menos Então Meio que Beleza, Drovan O Drovan Agora estará conosco Nessa missão Com armadura de Poseidon É tão bom Ser GM Ter todas as armaduras Do seu dispor Inclusive A sua favorita Adivinhem qual Minha Abre aspas Eu chamo Todas de armaduras Só que eu sei Que A uma é Sapores A outra É uma Kamui A outra É Uma escama Mas Todas Fazem o mesmo Trabalho São armaduras Euridice Euridice E vamos fazer A história Da Euridice De novo Eu odeio Você Não Não De novo Não Eu não Suporto Essa missão Velho De novo Respirá Sai daqui Ótimo Tem E como virou Eu estou em Um tigrão Aqui E isso é a última coisa Não vai equipar patch de coleta Por conta que eu tenho o console do GM É, isso aqui se chama-se console do GM E eu tenho acesso Total ao console Do GM Eu quero desativar o console do GM Velho É, as vezes o console do GM não quer Sair, então eu tenho que ter aqui Shift Aqui Shift Aqui, Enter Shift, Enter Não, ah Bem, o console do GM vai ficar aqui por um tempão Ah, agora o console do GM saiu Bem É aquele o console do GM Tem outro console também que eu posso acessar Mas eu não lembro onde que ele acessa Então Ah tá, eu estou em um local bem longe, Drovan Como podem ver, eu com as asas fico gigantesco Trovan Você tem a de Poseidon, correto? Bem, se você tem a de Poseidon Repara pro apelido Porque você escolheu um cara com a pose pra trás E com o tamanho grande Isso gera um panseidon E vocês se perguntam Por que a Kitty está lutando como um Pegasus E não como Andromeda? Porque eu quero lutar de Pegasus um pouquinho Se eu quero lutar como um Pegasus Eu vou lutar como um Pegasus E agora estamos de volta com o Tigrão Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Libera a energia Não vou continuar Ah tá, é show ID Sim, tem um negócio chamado ID no jogo Que a gente viu Que nós vemos os ID dos itens E pegamos pro código aqui Mas isso vai ser bloqueado Depois, tá? Na verdade sempre estará bloqueado Ninguém vai pegar isso Só nós Porque vamos ficar brincando mesmo E quando der problema Nós vamos ajustar as brigas e tretas São GM, né? Eu tenho que ser uma pessoa justa e honesta E para os meus inimigos Eu vou ser uma pessoa ainda justa e honesta Ok, pessoal? Não vou ser um filho da puta vingativo Ok? Porque eu sou uma pessoa boa e honesta mesmo Eu não vou, tipo Olha, ele vai ser GM pra se vingar Quem que é o idiota que vai se vingar, velho? Primeiro que A vingança não vai ser idiota Pra tudo de início que eu vou falar Né, Drovan? Por que que eu me vingaria de uma pessoa? Primeiro que quando eu jogar CDZ Eu gosto de um jogo justo, honesto e limpo E com esse poder que eu estou Não seria um jogo justo, honesto e limpo Jogar contra vocês Que são meus inimigos alguns Que sigam a maioria, meu aliado Me ama Tipo, todos vocês são os melhores inscritos do mundo Mas para aqueles que me odeiam Eu vou ser um GM bem honesto Se duvidam? Saibam que eu que chamei o programador Para fazer esse negócio Olha Esse aqui é o Drovan Tá E agora Eu tenho que fazer uma missão Falar com o Rodório E agora eu virei Kitty Pride Por conta que eu passei Por uma pedra Como se ela não resistisse Gente, vamos ver Essa cutscene, velho Que vai ficar engraçada Ah, desinvade o santuário Atena mandou ele pra puta Que pariu E aí E aí E aí E aí E aí E aí É Pessoal Essa cutscene é boa Mas se a música For uma merda Tipo, de um strike Eu acho que eu vou ter que removê-la Sabe E aí E aí E aí E aí